O principal, quando eu fiz uma novela que chamava Suave Veneno, que a minha personagem era garota do Bumbum Dourado, pensa, já não preciso te explicar nada, toda hora eu mostro a bunda na televisão. Quem não lembra dessa, né, galera? É, pois é, ela é close. E eu tinha um namorado na época, ele ficava bolado. Então, assim, é complicado, porque a tua namorada tá no horário nobre da TV com a bunda em primeiro plano. É uma coisa interessante que vocês, vocês que eu falo, os atores e atrizes, vocês colocam, geralmente, que é uma coisa que você hoje, depois de 20, 30 anos de televisão, dessa carreira, você trocou. Mas, geralmente, esse povo coloca a carreira, a profissão na frente de todo mundo. Fih, ó, você casou comigo, sabia que era assim, eu vou lá, vou beijar mesmo, que é parte do meu trabalho, não quero assistir, não gostou, tchau. É isso, mas vou te falar, eu, eu escrevi um livro na vida chamado Dedo Podre, com uma amiga que nem tá mais entre nós, que é a Lua, ela, infelizmente, se suicidou ano passado. Ela fez essa escolha horrível, enfim, dolorido. Mas, é, a gente escreveu esse livro, Dedo Podre, você já imagina, né? Imagina, ah. Todas as relações que deram errado, e eu sempre quis, cada relação que eu entrava, eu beijava o cara, eu já queria casar. Eu sempre fui essa pessoa de querer casar, de ter família, sabe família Doriana? Eu sempre sonhei com isso, isso é certo, isso é errado, isso é dentro da caixinha, não é? Não sei, gente, se é ou não é, o que tem que fazer, o que não tem que fazer, mas era o meu sonho. Eu sempre sonhei em casar e ter filhos. Então, eu demorei pra acertar, eu fui tentando, e não dei sorte, ou as pessoas não deram sorte de me encontrar, não deu certo. Não tô aqui julgando, ah, eu era assim, peguei só homem ruim, não, porque eu também tive minha parcela de culpa em qualquer relação, a gente tem os dois lados. E tem a minha versão, a versão do Paulo é a versão verdadeira, né? Exatamente. A vida é sempre isso, mas eu nunca acertava, eu nunca conseguia, então o primeiro casamento faliu, o segundo casamento faliu, caramba, pelo amor de Deus, eu tenho que casar e ter uma família. Então, no terceiro, deu super certo, eu falei, cara... Você acha que é por acaso que você falou, pera um pouquinho, eu vou fazer a minha parte melhor ou não?